Câncer, horóscopo do dia para o canceriano, março canceriano. Hoje a lua segue o baile firmão em Libra, troca a Larkis com Saturno logo cedo, indicando que assuntos domésticos podem ser resolvidos com tranquilidade. Também há sinal de ótimas energias para resolver pendências em casa, organizar seu cantinho, jogar fora tudo que não usa mais. Se depender das estrelas, finalmente vai vencer o apego e abrir mão de algumas coisas. A recompensa será deixar você toda encantada e toda livre na companhia da família, no trabalho. Lua forma trígono com Mercúrio à tarde, sinal de que vai agir com bom senso. Será o segredo para cuidar das tarefas de rotina. Além disso, alguém da família pode surgir com indicação de um emprego. Se está buscando uma nova colocação, à noite a lua sorri para Júpiter, favorece relacionamentos antigos, demonstrações de ciúme e também pode pergar mal. Por isso, tome seu paracete louca e mantenha seu lado desconfiado sob controle. Mas se ainda não esquecer um amor antigo, há chance de reatar esse lance. Deus me drible ou quem me dera, você que escolhe. Em todo caso, ter em mão seu mapa astral é muito bom. Interprete seu mapa astral, ok? Ele traz indicações incríveis para sua vida amorosa e pode ajudar a definir mais claramente quais são seus anseios e expectativas no amor. Ainda sobre amor, meu ser de luz, vejo que alguém da família pode se intrometer em sua vida amorosa, mesmo que seja com as melhores intenções, já que a paquera anda meio devagar, quase parando. Palpite do dia 13, 49 e 94, a cor é magenta. E para você de câncer, libra, virgem, escorpião e touro é sua compatibilidade amorosa. Mês de sucesso, realizações. E quem você ama, te ama em dobro, meu ser de luz iluminado. Uma pergunta para você. Como está a sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral, 29 e 90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fala, fale comigo, 29 e 90, boleto ou cartão ou pix, vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral, destrava a sua vida, astrólogo Maicon. Mata 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 M e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5959 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui E aí